Oi pessoal, nossa, queria muito falar com vocês durante o dia, mas nossa, a textura é tão corrida. Tão doido, que simplesmente eu vou deixando pra depois, pra depois, quando eu vejo o dia acabou. Aí hoje eu vim pra casa e fiquei viajando um pouco, tô muito cansada. Aí jantei, agora fiz um simuladinho aqui, ó, a correção do simulado, ali tá mais o Instagram aberto, mas enfim. Fiz o simulado, agora vou fazer uma yoga. Eu ia pro cross hoje, mas aí eu olhei o treino, olhei pra mim mesma e falei, não tenho condições de fazer esse treino. Eu ia pra lá pra me estressar, pra ficar estressada, daí preferi não ir. E aí, eu dormi em pouco, noite anterior, fiquei meio, uns probleminhas aí, né, fiquei meio ruim. E então agora vou fazer uma yoga, tomar um banho, me dá pra cama, dormir. Pelo menos consegui fazer umas questões também durante o estágio, aproveitar bastante o estágio, fazer sutura hoje. Fiz uma sutura de couro cabeludo. Vários protocolos de trauma. Que tem os pacientes de ambulância, né, de assistentes de moto, tem muitos assistentes de moto. E aí a gente faz todo o protocolinho de trauma. Teve suspeito de coronelitia ali também, que é pedra da vizinha, pô. Tem várias coisas aí. Então é óbvio. Tchau, 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 tchau. Bom, na verdade, já tô aqui me preparando pra dormir mais um dia cheio na sala de sutura. Amanhã será meu último dia na sala de sutura. Eu não tô filmando muito pra vocês, eu tô meio desconectada de várias coisas. Eu tô muito, muito, deixa eu sentar aqui. Eu tô muito... É... Ansiosa com as provas. Postando pra alguns problemas pessoais que não vêm ao caso aqui, são problemas familiares. Que não vêm ao caso aqui, mas já tá tudo se resolvendo. Só que é estressante, eu tô bem cansada, tô bem estressada. Então por isso eu não tô aparecendo tanto aqui. Eu gosto de ser verdadeira com vocês, eu gosto de mostrar o meu dia a dia. Mas tem momentos também que a gente acaba se reservando um pouquinho mais, né. É... Mas o estágio em si tá muito bom, eu tô aprendendo muita coisa. Tô fazendo bastante sutura, bastante procedimentos. Vendo bastante casos de urgência e emergência. Fazendo protocolo de ATLS, né, que é o protocolo do trauma. Então chega os pacientes vindo, trazidos pelos bombeiros ou pelo SAMU. É... Em maca rígida, com colar cervical. Aí tem todo o protocolo pra fazer. Então a gente tá aprendendo super bem esse protocolo, não tendo que reclamar quanto a isso. É... Aprendendo a dar pontos diferentes que eu não sabia dar. É... Enfim, tem de tudo. É... Cortes com faca, corte com vidro. É... Chamar vascular. Mandar pro centro cirúrgico. Tem todas as partes cirúrgicas de barriga, apendicite, colestite. Enfim, toda essa parte. E a parte de trauma, né. É... Colisão, moto-carro, colisão, bicicleta, atropelamento, espancamento, tem... Tudo isso tem, tudo isso aparece. Ainda mais que o meu estágio é no hospital de referência. Então referência vem de tudo, né. E... É isso, gente. Vou tomar um banho agora, me preparar pra dormir. Treinei hoje. Ontem não treinei, tava muito estressada. Acabei não treinando. Fiz uma yoga, assim, mais tranquila. Mas treino pesadelo mesmo, não fiz. Vou me preparar pra dormir agora. É... Espero que a próxima semana seja um pouco melhor. Apesar que na segunda-feira... É... Eu tenho prova de residência. Não sei o quanto isso vai impactar no meu... No meu emocional. No meu dia a dia. Mas é isso aí. No domingo também eu vou passar visita. E eu quero tentar fazer vlog dessa parte da prova. Vim aqui contar pra vocês como eu tô me sentindo. O que eu tô achando. Tudo, assim, tipo, real mesmo. Tipo, sendo sincera. Porque eu tô ansiosa. Eu não quero, tipo, largar a mão, vamos dizer assim. E total, assim, tipo, pensando que tanto faz. É... Não sei se isso me faria bem ou não. Ainda não tomei essa decisão. Vou descobrir em breve. Mas é isso, gente. Paz. Gente, tudo bem? Outro dia de peça hoje. É... Tô voltando agora. Já fui de manhã. Foi bem paradinho. O que não é comum. Mas tá um dia super fiozinho de chuva. Eu até tive que botar mais um casaco agora. Pra ver se eu me esquento um pouco. Bom, tô voltando. É... Fica lá até às 19. E aí eu passo visita no domingo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Eu tô aqui na UP pra fazer a minha primeira prova de residência. UP é a Universidade Positiva, pra quem não é daqui do Sul. Vou fazer a prova da Associação Médica do Paraná hoje. Eu vim pra cá, cheguei em Curitiba por volta das 11 da manhã, fui pro shopping almocei e agora eu tô aqui pra fazer a prova. Bora. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus, socorro. Ai, pessoal, eu estou acabada. Muito cansada. Olha o shape da menina. Depois eu conto pra vocês o rolê. O rolê todo. Olha meus cílios, gente. Tão os cílios, então eu tô... Deus é mais. Bora. Pai amado Deus, que dia. Que dia. Segunda. Hoje não é segunda, né? Hoje é terça, mas ontem foi feriado, fiz prova, tô perdida. Gente, então. Várias coisas. Comprei meu vestido de formatura. Aguardem pelo vlog, tá? Vai ter vlog da compra dos vestidos. Infelizmente, nessa última hora que eu comprei o vestido, eu só filmei o vestido que eu comprei. Então eu não vou mostrar. Mas eu vou contar os detalhes pra vocês de como foi, como que eu procurei loja, como que tudo aconteceu, tá bom? Não sei quando vai ser minha festa, não adianta perguntar. Tá com data, tá com data, mas não é uma data definitiva e tudo mais. Então, não posso afirmar nada. Bom, hoje. Tô no estágio da cirurgia, essa semana eu vou passar na pelve e onco. Então, as cirurgias da pelve e oncologia, cirurgias oncológicas. De manhã, cheguei 15h, 10h para as 6h, mais ou menos, no hospital pra passar visita. Às 8h30, entrei em cirurgia. Fiquei até 1h da tarde na cirurgia, vim pra casa, almocei. Aí eu descansei um pouco, porque eu tô morta da prova de ontem ainda. Tô me recuperando. Aí eu fui pro ambulatório de coloproctologia também. Aí eu voltei pra casa e tive uma aulinha agora, mas na verdade não é minha aula. São discussões de caso. Quero mostrar pra vocês um negócio bem legal que eu tô usando muito, que são os flashcards da medicina prática. Eu olhei pra eles aqui e lembrei de mostrar. Olha só, tem de todas as matérias. E aí, tipo, é pra prova de residência. Você não precisa fazer os flashcards. Eles estão prontos. Você só estuda. É perfeito. Eu tô usando bastante. E aí a coisa boa que eu tenho pra falar, eu fiz a prova ontem, né? Corrigi. Tipo, eu achei que eu tinha ido muito mal. Começa por aí. Não achei que eu tinha ido muito mal. Tipo, eu saí sem expectativas. Porque foi uma prova difícil. Aí eu falei, ah, tipo, eu me irritei durante a prova. Foi um caos a prova. Aí eu falei, tá bom. Daí eu corrigi. Daí eu falei, ah, foi ok. Mas eu descobri que meu ok foi bom. Então, descobri hoje, conversando com o pessoal, que eu não tinha muita noção das notas dessa prova. Então, eu estou um pouco mais animada pra estudar pra prova que eu quero. Que é daqui três semanas. Então, vamos seguir firme. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer um pipi. Buscar uma aguinha. Tomar uma água. E vou estudar. Porque é isso que está tendo. Mais tarde, quero ver se eu faço um pilates ou uma yoga em casa mesmo. Só pra mexer o corpo, dar uma fortalecida nas articulações. Eu ia pro cross hoje, mas eu estou muito cansada. E eu não estou muito animada pra ir pro cross. Estou mais animada pra uma coisa mais light. Estou muito cansada. Então, é isso. Oi, meus amores. Ai, já estou voltando. Voltando pro hospital. Fui de manhã, saindo. Seis horas, né? Que é o nosso horário. Aí, fiquei até onze e meia, mais ou menos. Nesse meio tempo, gente. Celular parou de funcionar. Foi um caos. Gente, o que que é essa vida que a gente não consegue ficar sem celular? Tipo, a operadora parou de funcionar, então a maioria das pessoas ficou sem celular. E quem se achava? Foi um caos. Mas, enfim, tá tudo certo. A gente passou visita, teve visita com o chefe, mas visita muito boa, inclusive, aprendi bastante. E depois, teve dois ambulatórios e agora eu tô indo pra mais um ambulatório. Olha o tamanho da presilha no cabelo da menina. Detalhes. Ai, ai. Bora. Fui a primeira a chegar. A pessoa a primeira a chegar foi que só me perguntando se eu tô no lugar certo. Né? Mas é pra ser aqui. E um dos indícios de que é aqui é isso aqui, ó. Entendedores entenderão. Ambulatório de urologia, entendedores entenderão. Brincadeira, gente. É porque quando você vai fazer toque retal, aí geralmente eles usam essa tomadinha dele. Não, é uma tomadinha, tipo um gelzinho anestésico. Entendeu? É isso. SOS. SOS.